Uma vez o anão tacou um besouro na Luana Targino lá, a mulher quase derrubou a casa. O anãozinho tava fazendo uma brincadeira. Um besouro? A mulher surtou. Um besourinho, caralho. Um besourinho, a mulher surtou. O anãozinho... O anãozinho... Foi, caralho. O anãozinho fazendo a sacanagem dele. A malemolênciazinha dele, o conteúdo dele, tacou um besouro na mulher. Porque as mulheres fitness, viado. Tipo assim, pelo amor de Deus. Podia gritar, mas derrubar a casa, um besouro? Não, a mulher chapou. Eu fazendo um live, ela... Abre aqui, mamão, quero falar com você agora. E não sei o que, o couro comendo. Pera aí, mulher, que eu tô fazendo um live. Não, é agora. É o buf, muteu-me com aquele meu... O HyperX, aquele... Sim, só deu o táf... O que foi? Da pô com o anão. Ai, 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 ai. Esculhambação, mano. Mó discussão da pô. Nossa, imagina esse pior. Mas machucou? Mas machucou, não. Mas isso é uma fata de respeito. Não sei o que. Como que tá com o besouro em mim? Não sei o que. Eu falei, pô, mas o que eu vou fazer com o anão? Vou mandar embora? Meia-noite e meia. Fala com o anão. Briga com o anão. Eu não tenho o que fazer, mano. Meia-noite e meia. Pegou, meia-noite e meia. Era várias paradas. Ai, caralho.